O que que o Messi fez? Demoliu? Hipnotizou? Puxou da tomada? Anestesiou? Esquece o jogo, gente. Beleza, teve um gol do Messi chutando rasteiro, teve o gol do Neymar, o Miller foi substituído, ficou nervoso, blá, 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 3x0. Tá bom, mas Messi, que céu. O lance de ontem certamente vai ser um daqueles eternos. Sabe como é que é? Daqui pra frente, quando os nossos filhos e netos forem ver vídeos do Messi, esse drible aí vai necessariamente estar lá. E a carreira do Boateng, zagueirão campeão mundial, ganhou uma rabiscada, hein? Um autógrafo do argentino. Pelo resto da vida, a gente vai lembrar. Quando o Boateng passar por você na rua, você vai ter um sorrisinho no canto da boca. Olha lá, olha lá, olha lá aquele cara que o Messi desmontou. Desmontou em 33 centésimos de segundo. Vamos analisar a jogada. O Messi é canhoto, cansa de fazer gol batendo colocado com a esquerda. Vocês já viram vários. Quando ele pega a bola nesse lance, ele ajeita pra perna esquerda. O Boateng percebe e começa a se virar pra fechar o ângulo da perna esquerda do Messi. Só que o gênio muda de direção quase instantaneamente e corta pra perna direita. Aí deu o nome, meu amigo. O Boateng trava o movimento pra tentar também mudar de direção. Tarde demais. Olha de novo. O Messi dá um toquinho pra esquerda e no passo seguinte já joga pra direita. 33 centésimos. Kabum! O Boateng, que é um apreciador do bom futebol certamente, assim que caiu já virou pra trás pra pelo menos não perder o gol do Messi, né? O último zagueiro a cair desse jeito foi Paulão, em 1999. O jogador sobe na vida, mas cai diante das câmeras. O zagueiro Paulão, comprado por 2 milhões e 300 mil reais, deu um susto quando se apresentava ao novo clube. Paulão, de 25 anos, foi comprado pelo São Paulo ao Mojimirim. E no meio de uma entrevista, perdeu o controle, sentiu tontura e desmaiou. Espero que no trabalho dia a dia eu possa demonstrar o meu valor de estar dispensando de trabalhar. O jogo terminou, Messi ganhou vários abraços, entrou num disco voador e foi embora pro planeta dele. O jogo terminou, Messi ganhou vários abraços, entrou num disco voador e foi embora pro planeta dele.